E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês totalmente diferente, no qual até eu, fi, tô chocada. É um bagulho que eu nem sabia que existia, fiquei sabendo hoje, porque, fi, eu fui comprar um presentinho pra Maia, logo, logo vai sair no canal. E quando eu vi, eu falei, meu, preciso dar isso pros meus cachorros e preciso gravar isso pra vocês. Nada mais, nada menos, gente, ó, é chocolate pra cachorro, gente, ó, é um petisco. E é, gente, isso aqui não é perigoso, porque, quem sabe, chocolate de verdade pra cachorro faz mal. Então, galera, você que tá aí em casa, vocês crianças que me assistem, não pode dar chocolate pra cachorro, hein? Esse aqui é um especializado, vendido no próprio pet shop, então não tem nada a ver com chocolate de verdade. E, galerinha, antes de continuar esse vídeo, eu quero dar uma dica super massa pra vocês aí de casa, que é sobre a plataforma da Blaze. Que, pra quem não conhece, é uma plataforma de aposta, fi, onde você aposta e ganha dinheiro real. Ainda mais agora no final do ano, Natal tá aí, se você quer comprar um presente, já garante. E lembrando que a plataforma é pra maiores de 18 anos, ok? E só que, gente, antes de começar, já quero falar que eu vou deixar um bônus de boas-vindas aqui no link da descrição, que é o seguinte, você deposita, por exemplo, 200 reais e você ganha o dobro. Então, você tem 400 reais pra fazer suas apostas e isso até 2.500 reais, ok? Então, ó, gente, pra depositar é muito fácil. A gente tem, ó, cartão, boleto e Pix, que o Pix é o mais fácil. E tanto pra sacar também, você pode fazer uma transferência, um Pix pra sua conta e já tá na hora pra você usar, ok? E aqui na plataforma, a gente tem dois modos de jogar, que é o dobro e o crash. Gente, o dobro é muito fácil, por exemplo, ó, eu vou apostar 100 reais e eu posso tanto apostar no vermelho como no branco. O vermelho dá duas vezes mais e o cinza também. E a gente tem no branco. Eu vou apostar, gente, no vermelho. Vamos que vamos. Já tô aqui na tela pra começar, eu apostei no vermelho. E você tem que estudar na plataforma pra gente ver o que que vai sair. Ó, vermelho, vermelho, vermelho. Mano, caiu no vermelho. Acabei de ganhar 100 reais, igual eu falei. Ganho o dobro. E agora eu vou mostrar pra vocês como é no modo crash, que é o meu modo preferido. Enfim, ó, eu já não sou boba, eu vou apostar 1.500 reais e eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, o jogo tá começando e vamos que vamos. Eu quero o dobro, gente. Quero o dobro, vou deixar. Vamos que vamos. Vem o dobro, vem o dobro, vem o dobro. Até agora já... Nossa, já tem muito dinheiro. O dobro, o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Vamos ver. Gente, tirei, ganhei 1.740 reais. Eu fiz o dobro das minhas apostas. E ó, eu vou mais uma vez pra vocês verem. Como é muito fácil, ó. Agora eu vou apostar 1.000 reais. E vamos que vamos, fi. Então vamos lá, gente, ó. 1.000. Ai, meu Deus do céu. Postando 1.000. Vamos que vamos. Natal tá aí, porque eu já quero garantir os presentes. Ó, nem tô com a mão frustrada. Vamos que vamos. Quero fazer o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Tirei, mano, 1.170 reais. Então é muito fácil, porque você só tem que estudar a plataforma. Então lembrando, gente, não esquece que o bônus de boas-vindas tá aqui no link da descrição. Então, bora pro vídeo. Aqui, ó, gente, não sei se tá aparecendo pra vocês, mas aqui tá escrito, ó. Produto especializado para cães. Não é chocolate, e sim um petisco. Sabor chocolate, gente. Então, ó. Segura e nutritiva. Eu comprei pra gente dar pros cachorros pra experimentar. Eu vou falar bem a verdade. Com esses papelzinhos, quem tá com vontade de experimentar, sou eu, Fih. Eu já quero abrir. E a primeira da vila vai ser a Sky. E fora, gente, que quem tá aqui na casa é o Beto, pra quem não conhece. É o novo mascote, Fih, ó. Dessa aqui, Dri. Ai, meu cachorro tão lindo, Dani. Eu já quero levar pra casa. Não. Dá pra mim? Não. Só pra você passear com ele. Aí eu quero passar um mês em casa. Não, um mês não. Eu não ponho saudade do meu filho. Vou passar um mês em sua casa, então. Pode ir. Melhor. Não, ó. O Beto é esfomeadinho. Eu vou dar um chocolatinho pra ele também, pra ver se ele vai... Você vai pegar em papel. Ele é, né? Nossa. Antes de a gente dar pra Dri, o cachorrinho e tudo mais, o Beto ficou comigo. E, gente, ele dormiu comigo. Eu nem queria dar pra Dri. No aniversário dela, eu quase que nem entreguei. Ele ficava querendo te procurar, eu vou lá em casa. É. Ai, viu? Deixa ele comigo, eu te dou outra. Não. Pode me dar outra. Pode, deixa que ela não me... Mas, ó, Dri, eu vou mostrar já pra você. Olha que legal esse petisco aqui, ó. É um chocolate. Parece que tem eu que não vou dar de comer. Então, não parece aquelas coisas de vezinha? Aham. Aí, ó. Eu já gostei e quero entregar pra ele. Eu vou morder um também. Não sou boba. Eu vou comer. Ah, vai. Que é bom experimentar, né? Aqui, ó. É o cachorrinho. É o toquinho. Ó. Você é louco, velho? Cadê o bagulho? Eu nem vou apertar que você estava conversando. Tá todo moiado. Gui, olha o que eu comprei. Ah, mentira que você achou. Eu achei. Mentira. Nem sabia que existia. Eu vi isso aqui num doutor pet. É aquele chocolate aqui. Pra cachorro. É cachorro? Pra cachorro. Pode abrir. Vai, eu também quero experimentar. Eu quero experimentar. Eu quero comer. É chocolate pra cachorro. É chocolate pra cachorro. Não, mas vamos ver. Ó, rapaziada. Eu quero ver se isso aqui é gostoso. Olha lá. Já vem o... Cadê o Bento? Tá lá em cima. Eu quero comer. Mas eu encontro os dois. Vai. Aí você quer dar um cocôzinho pra ele? Deixa eu falar. Quer. Ó, vamos... Renan, tá vendo? Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver se é gostoso? Não. Vamos ver se é gostoso? Ué, tá derretendo. Vamos ver. Dorgi, vem cá. Não. Eu quero... Deixa eu cheirar. Eu vou comer um pedacinho. Não, eu também quero comer um pedacinho. Eu também quero comer um pedacinho. É, então pega outro. Não vai pegar também uma baba, não. Deixa pros cachorro. Vé, vé. Deixa eu sentir o cheiro. Eu quero sentir o cheiro. No final é ruim. Tem cheio de chocolate. Mas é, deve ser cacau puro. Sabe por quê? Não pode comer açúcar. Fregou do quê? Fregou de ração. Não, então... Ai, ai, já chegou a linha. Não você pode dar chocolate pra cachorro. Deixa eu experimentar. No final é ruim. É gostoso, é gostoso. É gosto de chocolate hidrogenado. Gosto de chocolate hidrogenado. Ah, mas ele tem um amarguinho no final, parece. Tá de boa. Tá de boa? Com certeza. Tá não, tá de boa. Tá de boa? É, deve ser pra cachorro mesmo. É, pra cachorro. Dá um sorriso. É isso aí, ó. Não, não, não. Mas, ó, eu vou achar a Sky e já vou... Eu acho que ela se fomeadinha, vai gostar. Vai achar, vai gostar. O que foi? Ó, cadê? Ô, Vitão, experimenta. Não, Vitão, eu duvido se achar ruim. Eu comeria nessa meria. Você curtiu, nego? Você curtiu? Você curtiu? Então, cometa pedras de já. Nossa, joga um solzinho, moleque. Nossa. Você curtiu, nego? Gosto de sabão no final? Dá uma mordida. Dá uma mordida. Pera aí, pera aí. Cara, parece guardar chuvinha. Parece, não parece? É, mas lembrando, gente, é pra cachorro. Isso aí não vão dar chocolate de verdade pros seus joguinhos. Pô, sabe o que parece esse cachorro aqui? É. Esse chocolate parece aquelas bolinhas de chocolate. Nossa, parece que eu não falou isso. A Monalisa, a Monalisa, ela... O cachorro não pode comer, né? E eu, uma vez, tava comendo barro de chocolate na cama e deixei... Ai, é ruim mesmo. Ela subiu na cama e ela chegou e ela fez... Não gostou. O final ficou de ração na boca, né? É. Aí, vamos... Mas, na verdade, não pode dar... Eu não sabia se você sabia. Eu só sabia, não pode dar. Não podia dar com chocolate de gente, né? É, não pode. É perigoso. É por isso que você faz chocolate de cachorro. É, igual eu falei, é pra cachorro mesmo. Mas, ó, vou achar os doguinhos. Vamos gostar. Ó, seguinte... É a primeira pra Monalisa. Abre todos aqui, Gui. Faz as honras, abre um pra Monalisa. Pega um rosa, que ela tá com a coxinha rosa. Vai. Monalisa. Segura o monstro. Segura ela aí. Será que vai gostar? Ah, eu acho que vai, né? Olha lá. Vamos ver. Meu Jesus, vai comendo tudo. Ih, ela vai comendo tudo. Paga aí, ô. Paga aí, ô. Ah, já foi. Já, mandaiou. Gostou? A gente não gostou. Cê curtiu mesmo. Tá lambendo até o meu dedo aqui, ó. Tá vendo até o pacote. Cê curtiu, nego? Cê curtiu? Eu acho que a Sky, eu acho que a Sky não vai gostar tanto. Ó, Ana, abre o verdinho pra Sky. Vamos ver se ela vai gostar. Vai, para um pouco de brigar aí com o meu cachorro. Vem, Sky. Ó, gente, fora que o Bento chegou. E a Sky é terrível. Bento. Aqui vem. Não deixa ele quieto, né? Pai chorou. Cadê o Bento? As que de tapas de beijos, assim, né? Para. É muito. Cachorro. Aqui, ó. Vai. O seu docinho. Pede pra ela sentar. Senta. Ó, vamos ver. Dá aqui, ó. Vamos ver se ela vem comigo. Gente, a Sky, eu vou falar que a Sky é a mais terrível. É porque eu botou. Vem, Sky, vem. Vem, aqui. Aqui, ó. Vem, bebê. Senta. Senta. Aê. Não, o pacote não. Deu com o meu pacote. Ai, meu Deus. Segura ela. O pacote. É, igualzinho o Renato mesmo. Meu Deus do céu, eu esqueci. Ela gostou. Sobrou só o cheiro. Gostou mesmo? Gente, ela gostou. Dá mais um pra ela. Tira, abre esse aqui que tá o melhor pacote que pra abrir. Deixa eu gravar o segredo e você dá pra ele. Não, gente, ele tá boninho. É, esse aqui é coisa de menina. Eu pensei que ele não ia gostar. Ah, mas coitado, cachorro gosta de ter pedra. É, a Sky, ela come pedra. Vem, Sky, vem. Vem, Sky, vem. Vem, Sky, vem. Nossa, é um bolo. Olha lá. Gostou. 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 Vem, vem comer. Vai. Pera aí, Manalisa. Ela tá, a Manalisa aqui. Quer mais? Vem, Vento. Vem, Vento. Olha lá, Vento. Senta, senta. Ó, senta. Eu acho que ela não quer sentar, não. Senta. Senta. Você viu, Manalisa? A enra acá vai comer. A Manalisa senta. Ah, a Mona Lisa... Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Sentado. Esse não gostou não? Não gostamos não! Que joado seu! Mano, eu não sabia que os cachorros iam gostar tanto. A Mona Lisa, só faltou rapar. Que que é isso? Que que? Não gostou. Ah, gente, olha a Mona Lisa procurando mais. Eu acabei nem mostrando o Bento pra vocês, gente. O Bento é o novo cachorrinho. É o meu amorzinho, dormiu comigo. Cachorro da mãe. Nosso. É meu. É meu, né Dri? Não, então, não é assim. Como assim? Cuidei? Dei banho. Meu Deus, gente, a creche tá aberta. A creche tá aberta. Vou tentar dar um pedacinho pra ele, tá? Vou tentar dar um pedacinho pra ele, tá? Tô bebendo água da piscina, cheio de pontinho pela casa. Meu Deus, a Skye não deixa ele quieto, né? Não, mano. Olha aqui a Skye. E vai, segura no amor de Deus. Vem. Vem, Tô. Vem, Tô. Vem, Tô. Vem, Skye. Comeu agora, ó. Ele tá lambendo, não sabe o que é. É o nenenzão. Ai, bonitinho. Come, come. Ai, que bonitinho. Igual o saco mesmo. Olha aqui. Dá pra bichinha. Deixa eu tirar do papel aqui, ô, trambolho. Ele ia queimar um pouco. Ela gostou. É esfumbinhada, né? Olha aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Na câmera aqui. Já foi. Ai, tadinha. Ai, meu dedo. Meu dedo. Meu Jesus, ela vai lambendo. Meu dedo, meu dedo, meu dedo. Cadê, Renan? Parece aquele vídeo que você fez. E o cheiro? Por quê? Quem peidou? Ah, foi você, né? Peidou. Foi eu não. Vamos lá dar pro rambinho. Vamos, eu vou entregar um pouco. Sobrou o que? Dois? Deu certinho. Vamos que vamos. Eu vou levar mais uns pra Maia. E tá nem menos. Lame, lame, lame. Lame, lame, lame. Gente, eu ainda vou comprar um pra Maia. Esses eram os únicos que eu trouxe. Mas eu vou comprar mais pra Maia, que eu acho que a Maia é a mais fomeada. Ela vai querer comer. A gordinha não vai vir atrás de nós, não, né? Vai, vai. Olha lá. Vamos lá ver se o rambinho come. Vamos. Ó, rambinho. Fih, passeou hoje um monte. Mas tá preso por causa dos cavalos. Querido, os cavalos não se dão muito bem. É, tem que prender o cavalo, daí solta o rambinho. É, tem que ficar revezando. Isso. E se nós solta ele aqui também, ele quer ver que ele é chocolate. E brincar também com os outros dogs não dá que atropela. E ó, só nós não vai conseguir abrir, gente. Senão ele dá disparada e pega os cavalos. Então, ó. Eu tô assim que eu mando mensagem. Ó, vou dar um pedacinho aqui, rambinho. Ó, cara. Rambinho, senta. Senta, rambinho. Te ensinei. Ai, que lindo. Meu dedo, viu? Tá ficando velho. Levou lá pra dentro. Cadê ele? Comeu? Comeu tudo já. Cadê o outro? Vamos dar o último. Verdinho, né? Ele tá de barbinha. Ele tá de barbinha, é verdade. Barbinha cinza, tá ficando velho. Tá vendo que ele tem? Tem uns dois anos, né? Uns dois. Por aí. Ó, toletão pra você, viu? Senta. Aê! Gostou, moizinho? Ele tá comendo tudo, viu? Gostou. Lembre, lembre, lembre. Ele vai pegar o pacote. Ah, sabia. Mas ó, estão todos os dogs. Curtiu demais. Eu achei legal. Então, ó, deixa aí nos comentários o que mais tem de diferente pra gente dar pros cachorros. Eu já vi que tem pipoca, que tem uma coisa que a gente pode desembolar aqui. Então é isso, gente. Ó, as fomeadinhas já tá aqui, querendo mais chocolate. Mas é, gente. Então vou deixar o vídeo por aqui. Vocês aí de casa como eu adoram vídeo de cachorro. Já viu todos os dogs. A gente tá com uma grande família aqui na casa. Só assim, ó. Contando dá 4, mas ainda mais em casa 5, 6. Perdi as contas. Fez muito cachorro, gente. Então é isso. Se vocês gostaram, já deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui!